Depois de quase duas semanas desaparecida das redes sociais, Zilugodoy volta e uma voz que você vai ouvir agora é a voz dela e uma voz irreconhecível. Mesmo sem mostrar o rosto, Zilugodoy volta às redes sociais e você vai entender exatamente o que está acontecendo com a nossa rainha. Será que ela realmente esteve internada todos esses dias? Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Gente, como sempre, eu vou deixar o link do meu Instagram debaixo, o link dos meus outros dois canais. Eu gostaria muito que vocês me apoiassem lá, enviar sua mensagem no Instagram que eu sempre respondo também, meninas e meninos. E você que está chegando agora no canal, ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Vamos rumo a 500 mil inscritos, isso mesmo, a família está crescendo, já somos quase meio milhão aqui no canal do Ronaldo. E não esqueça de compartilhar os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, enfim, vocês sabem o que vocês podem fazer para ajudar o canal a continuar crescendo, tá bem, meus amores? Gente, loucura isso, tá? Depois de vários dias sumidas das redes sociais, chegou até nos nossos ouvidos através de um familiar dela que ela estaria internada, né? Será que ela teve alta do hospital? A voz dela, gente, está irreconhecível, mas graças a Deus nos deu um alívio, uma esperança de que as coisas estão melhorando para ela. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, gente. É um vídeo onde ela fala agradecendo a filha dela por ter enviado alguns presentes, né? Aquela coisa toda. E vou mostrar também para vocês uma pessoa que está em um apartamento dela, na casa dela, fazendo decoração, mudando o visual todo, entendeu? Super animado. Então, quer dizer, a Zilugodói já sai já dessa desgraça que é essa doença, né, gente? Que leva muitas das vezes a morte diretamente para um lugar que ela, com certeza, vai curtir muito ao lado do Antônio. Olha isso. Gente, olha que chegou a lembrancinha da Júlia. Gente, chegou semana passada, mas agora que eu tive condições de fazer nos stories, mostrando, olha, que a Camila mandou a lembrancinha da minha princesinha, Camila Ilé. Olha, que lindas. Adorei. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha, veio tudo, gente. Eu estou de cá, mas as coisas estão chegando. Graças a Deus, né? Olha, que lindo. Amei, Camila. Beijo. E não vejo a hora de conhecer a Julinha, a minha netinha, gente. Ai, muito bom. Feliz demais. Feliz demais. Gente, sabe onde que eu estou? Eu vim aqui hoje conferir as montagens da Oliver na casa da Zilugodói. Ela está em Miami, se recuperando, já está bem. E eu acredito que na próxima semana vai estar chegando todas as outras coisas de decoração. E aí ela vai vir aqui para a gente fazer junto tudo quando tiver finalizado. Mas, vamos fazer um spoiler para ela também, porque ela não conseguiu vir aqui ver. Então, a gente está... Eu vou te mostrar para vocês a progressão aqui das montagens. Está ficando tudo maravilhoso. Vamos fazer um spoiler para a Zilugodói. Gente, então, olha, tudo aqui rapidinho, que eles estão em montagens. Tudo que é de Milwaukee, de marcenaria, é tudo Oliver na casa da Zilugodói. Olha que máximo. Olha os detalhes. Super clássico. E olha só que lareira incrível que a Zilugodói vai ter aqui na casa dela. Está ficando lindo. Só um spoiler, gente. Deixa ela ver tudo aqui. Olha que delícia. E agora, será que dá para adivinhar? Rapidinho, eu vou passar o vídeo. Onde é que eu estou? No closet mais lindo. Gente, está ficando incrível. Só que está em montagens ainda, então a gente quer esperar. Pronto, mas está ficando... Já dá para olhar rapidinho, rapidinho. Oh, é gigante. A gente vai fazer umas coisas bem legais aqui dentro da Zilugodói. Rapidinho um spoiler, que para a Zilugodói vai ser uma novidade também. Olha o que ela vai ter aqui. Vou virar a câmera. Gente, essa é a novidade. Quem já é seguidor da Oliver, da Nath, da Tássia Naves, já conhece esse nosso espelho inteligente. E que agora a Zilugodói vai ter... Olha aqui, ó. Ele tem a luz ideal para make-up, para self. A Zilugodói vai dar muitas dicas para a gente aqui, ó, nesse espelho. E ela tem dicas ótimas, que eu mesma já peguei várias dicas legais com ela. Tenho a luz aqui atrás do espelho. Tenho desembaçador. Olha que máximo. E tem Bluetooth. Aí a Zilugodói vai poder ouvir a playlist. Vamos ver? Você aciona o Bluetooth do seu celular. Não precisa de Wi-Fi, só o Bluetooth. E você toca a sua playlist favorita no seu espelho. Nossa, gente. Olha que chegou a lembrancinha da Júlia. Gente, chegou semana passada, mas agora que eu tive condições de fazer nos stories. Mostrando, olha que a Camila mandou a lembrancinha da minha princesinha, Camila Ilé. Olha, que lindas. Adorei. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha, veio tudo, gente. Eu estou de cá, mas as coisas estão chegando. Graças a Deus, né? Olha que lindo. Amei, Camila. Beijo. E não vejo a hora de conhecer a Julinha, a minha netinha, gente. Muito bom. Feliz demais. Feliz demais mesmo. Ficaram felizes, meninas e meninos, sobre essa situação da Zilugodói? Graças a Deus, né? Parece que realmente ela está se recuperando, né? Voltou às redes sociais depois de quase duas semanas. Nós não ficamos sabendo a verdade, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que falar a verdade pra gente, né, meninas e meninos. Mas aquela história que ela estaria internado é realmente, gente, veio diretamente de um familiar dela, né? Será que esse familiar mentiu? Será, gente, que eles teriam coragem de fazer isso pra talvez enganar o público? Não sei. O que importa realmente aqui é a saúde da Zilugodói e graças a Deus um milagre está acontecendo, apesar de eu ter achado a voz dela irreconhecível. Nem parece a voz dela, né, gente? Pode falar a verdade. Deixa aí nos comentários. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Você sabe que eu tentei E não tem sido fácil viver longe de você Passos dias eu aqui tentando sombra viver Te amo E sempre te amarei Meu amor Meu amor Meu amor Eu me sinto em você Eu te amo Eu te conheço em minha vida Eu te chamo de você Every dia I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Com muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse filho não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side As horas pra voar Precisamos conversar Você sabe que eu falo comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Eu te chamo de você Eu te chamo de você Eu te chamo de você A CIDADE NO BRASIL